Exames de sangue Radiografias Exame do líquido articular Além do padrão característico de sintomas importante, os médicos seguem critérios estabelecidos quando se avalia uma pessoa com suspeita de artrite reumatoide. Os médicos suspeitam que as pessoas têm artrite reumatoide se elas têm mais de uma articulação com inchaço definitivo no revestimento da articulação que não é causado por um outro distúrbio. Os médicos diagnosticam as pessoas com artrite reumatoide se elas têm certas combinações dos seguintes critérios. Envolvimento das articulações que são mais típicas da artrite reumatoide. Níveis sanguíneos elevados de fator reumatoide, anticorpos antipeptídeos citrulinados cíclicos, anti-CCP, ou ambos. Níveis sanguíneos elevados de proteína C e ativa, elevada velocidade de hemosedimentação, VHS, ou ambos. Sintomas que duraram pelo menos seis semanas. Os médicos verificam os exames de sangue para determinar os níveis de fator reumatoide e anticorpos anti-CCP de uma pessoa e, geralmente, de proteína C e ativa, VHS ou ambos. Eles também fazem frequentemente radiografias das mãos, pulsos e articulações afetadas. As radiografias mostram alterações características nas articulações causadas pela artrite reumatoide. A ressonância magnética, RM, outro exame de imagem, detecta alterações articulares em uma fase anterior, mas nem sempre é necessária. Os médicos também podem inserir uma agulha na articulação para coletar uma amostra de líquido sinovial. O líquido é analisado para determinar se é consistente com as características da artrite reumatoide e para excluir outras doenças que causam sintomas semelhantes à artrite reumatoide. O líquido sinovial deve ser analisado para se estabelecer se uma pessoa tem artrite reumatoide, mas nem sempre precisa ser analisado sempre que quer uma crise deixar as articulações inchadas. Exames de sangue Muitas pessoas com artrite reumatoide possuem diferentes anticorpos em seu sangue, como anticorpos fator reumatoide e anti-CCP. No entanto, os médicos não se baseiam apenas em exames de sangue para diagnosticar artrite reumatoide. O fator reumatoide está presente em 70% das pessoas com artrite reumatoide. O fator reumatoide também ocorre em diversas outras doenças, tais como câncer, lupus eritematoso sistêmico, hepatite e algumas outras infecções. Algumas pessoas sem quaisquer distúrbios, particularmente idosos, apresentam fator reumatoide em seu sangue. Os anticorpos anti-CCP estão presentes em mais de 75% das pessoas que têm artrite reumatoide e estão quase sempre ausentes em pessoas que não têm artrite reumatoide. A presença de anti-CCP e fator reumatoide, especialmente em pessoas que fumam cigarros, prevê que sua artrite será mais grave. Os níveis de proteínas C-reativas são frequentemente elevados em pessoas com artrite reumatoide. Os níveis de proteína C-reativa, uma proteína que circula no sangue, aumenta drasticamente quando existe inflamação. Níveis elevados de proteína C-reativa podem significar que a doença está ativa. A VHS fica aumentada em 90% das pessoas que têm artrite reumatoide ativa. A VHS é outro teste para inflamação que mede a velocidade na qual as hemácias se depositam no fundo de um tubo de ensaio contendo sangue. No entanto, aumentos semelhantes na VHS ou no nível de proteína C-reativa, ou ambos, ocorrem em muitos outros distúrbios. Os médicos podem monitorar a proteína C-reativa ou a VHS para ajudar a determinar se a doença está ativa. A maioria das pessoas com artrite reumatoide tem anemia leve, um número insuficiente de hemácias. Raramente, a contagem de leucócitos torna-se anormalmente baixa. Quando uma pessoa com artrite reumatoide tem uma contagem baixa de leucócitos e um aumento do baço, o distúrbio é chamado Síndrome de Felt. Se você gostou dessas informações, deixe seu like e comente a respeito do seu caso. Não se esqueça de se inscrever se não é inscrito ou inscrita no canal. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.